Música Vida paciente fazer anúncio no Racing e Hospital Nacional Guido Valadares ameaçado também a máquina fazer anúncio avariado. Música Paciente Octavio dos Santos, que o Ministério do Saúde resolvem os problemas que a máquina varia, mas se a vida morre, depende de que fazer anúncio. Octavio dos Santos esclarece, paciente balo se lhe aguenta, mas o programa fazer anúncio atrasa. Então, a ministra da Saúde não vai ter o presidente para fazer anúncio. Se a gente não tem tempo, a gente não tem informação, se a gente não tem referência, junto à médica tem referência. Mas a gente não tem tempo, se a gente não tem tempo, mas antes de fazer anúncio, não tem tempo, tem que balançar. Depois, a gente não tem tempo, depois, a gente não tem serviço documentos que tem aí, o SIDAWKIHA, tem concordância entre o Ministério do Rua e da Justiça, o Bukameus saldo para atender paciente se lhe auxilie. Além de, paciente Fabiola derra uso, mas exigir o Ministério do Saúde, atau Bukameus, onde facilita se lhe auxilie, Também semane ainda se refazeram da Tolo. Também semane ainda se refazeram da Tolo. Também semane ainda se refazeram da Tolo Também semane ainda se refazeram da Tolo.